A versão Shura da Exclamação de Sapuri, ele tem a proposta de causar dano no inimigo, porém o dano que ele causa é baseado no HP do inimigo, quanto mais HP o inimigo tem, mais dano ele vai causar, fazendo com que você não precise ter prioritariamente ataque cósmico para causar muito dano com o seu Shura, porém você precisa de ter ataque cósmico para quando você usar sua skill 3 ativamente ou gratuitamente, cause dano também. Então nesse vídeo eu gostaria de bater papo um pouquinho das experiências de combos que vocês podem utilizar aí com o Shura na versão Exclamação de Sapuri. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Neyndi, sem que você é awake, então bora lá. O que eu posso compartilhar aqui com vocês, algumas replays e quando tá rolando replay, vou comentar com vocês também algumas dicas. Hoje a gente sabe que o Meta está muito favorável para utilizar builds com ataque em área, e assim, você usar um Shura divino vai reforçar bastante, né, porque você vai diminuindo dano a vida dos inimigos como um todo, e a Exclamação de Sapuri pode reforçar nessa estratégia, você reduzir o PV do inimigo com o Rags ou com a Persephone também vai dar aquela aprimorada, ainda mais que você poderá utilizar o ataque do Shura e ainda gratuitamente a skill 3, né, do Shura. Lembrando que toda vez que você utilizar a skill 3 ativamente ou gratuitamente, pra cada espada que o Shura aplicou nos inimigos, que é dois no alvo principal e um nos demais, tá, na skill 2, ou colocar uma espada no ataque básico, só que não rola, pior ataque básico é o do Shura. O que que acontece? É... não, não, pior não, mas... Tem falta de ataque básico não é o ideal, assim. O que que acontece? Ele, quando dá a sua skill 3, ele vai causar mais dano conforme a quantidade de espadas que tem no inimigo, beleza? Infelizmente, na minha conta, eu não tenho o Saga, Sapuri e nem o Alone Lost Campus, mas a versão Shura com esses dois vai potencializar bastante o dano, né, porque o ataque em área potencializa demais o dano que o Saga e Sapuri aplica passivamente e também ativa bastante o... os vermelhos do Alone, né, afinal de contas é um ataque em área. Então o dano dele aqui tá até razoável nos duelos galácticos, né, do nosso Shura. Usei ali a minha skill 2 novamente pra reforçar o dano, lembrando que o inimigo tá ali com o Shun, tá ali com o Odisseus, curando bastante. E eu tô usando aqui a vibe do Shura Divino pra ficar dando aqueles ataques crescentes com dupla ação do Shun, MM também. Então tá aqui, ele foi o top dano, mas o Shura, ele meio que não jogou na roda da 2, mas ele deu dois ataques na roda da 1. Mas olha a diferença do dano da exclamação de Sapuri, que também deu dois ataques. Agora uma outra estratégia que eu achei mais eficaz pra utilizar a build do Shura é fazendo ele de DPS, fazendo com dupla ação e bufando. Dá pra você bufar com o Doku, mas eu achei mais interessante com o Lune, porque vai ter possibilidade dele atacar duas vezes, espalhando bastante queimadura no inimigo. Obviamente, o melhor dos mundos é você utilizar aqui o Camus pra ativar o congelamento, obviamente, né, que inclusive foi o vídeo anterior, fazendo aí uma review, né, particular do Camus, da versão exclamação de Sapuri, igual eu estou fazendo aqui com o nosso Shura, se vocês quiserem eu vou deixar nos cards. Mas aqui eu tentei focar apenas no Shura, ou seja, é uma versão não tão aprimorada assim. Infelizmente não deu energia aqui os inimigos me atacando por causa da Athena, né, tive que dar ali um ataque básico e, infelizmente, e ó, pensei que acabou. Só que qual que seria o melhor dos mundos aqui? É eu utilizar o ataque básico do Saga, pra que eu pudesse ativar também a imunidade de controle, ou do Camus pra sair espalhando alguns selos de gelo aleatório. Mas, enfim, consegui causar bastante dano no Odisseus, né, ele tava ali aplicando queimadura, apliquei queimadura em todo mundo. Olha lá, a galera já tá tudo parecendo com as queimaduras. Ficou muito forte essa estratégia aqui, vamos ver se ele vai ter dano nos duelos galácticos, né, igual ele tá com dano aqui nos duelos sagrados. Lembrando aqui que eu tô com o buff do Lune, e isso é muito bom, além da queimadura que o Lune vai causar. Então já deixou bastante aqui as minhas energias. Tem a Sasha ali devolvendo o dano, né, então já eliminou. E aqui eu conseguiria dar duas vezes a skill 2, e mais uma skill 3 gratuitamente. Então eu iria estacar bastante a galera com as minhas espadas, e depois iria usar a minha skill 3 gratuitamente, com dano extra, por causa da quantidade de espadas aplicada no inimigo. Só que aí, infelizmente, né, acabamos com a luta muito rápido, a minha rodada 1, causei muito dano com a exclamação de Sapuri. Então ali já causei um bom dano, deu ali o contra-ataque, usei uma exclamação de Athena, né, a skill 3 gratuitamente, e nem precisei utilizar a rodada extra. E imagina a situação se eu tivesse sofrido controle, né, que eu teria ainda mais rodadas extras, e a cada 1 de energia eu iria usar uma skill 2, né, do Shura. Então, com o Looney vai ficar muito tope, principalmente apretando Seraphina, só que aí já fica a cal pra vocês, usa o Saga, pra ficar imune a controle, e aí, se ele ganhar múltiplas ações, ou, na hora que o Looney buffar, ele vai dar dano em área, espalhar a queimadura, usar a skill 3 gratuitamente, espalhar mais queimadura, e com dano reforçado, vai ficar top, top, top. E pra fechar, uma última build aqui, só pra... só pra zoeira. Eu estava testando a build, mas infelizmente, né, a gente precisa de bastante energia, e Artemis incomoda muita gente. Então, é... mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tentando usar essa estratégia do combo. E ficou, aí ficou, assim, o inimigo passando raiva nessa build aqui. Então, ele tá com uma build de gelo, né, de... do... da exclamação de Sapuri, que é muito forte, né, inclusive eu trouxe ontem a ver... é... comentário sobre ela também. Então, eu esperar que os inimigos atacarem. Congelei ali, beleza. Aí, já deu contra-ataque... da Sasha. Congelei a exclamação de Sapuri do inimigo. Ele deu ataque de novo. E... congelei todo mundo. Então, olha que situação, né. É muito OP a Sasha... é tipo, no ataque ao inimigo, se... Ele tá com a Sasha e colocou a exclamação de Sapuri. Não ataca o Saga, causa dano flopado e tal. Mas, por eu não ter colocado o... A... o Saga, aí eu fico vulnerável ao controle. Mas, eu tenho aqui... quem? O Lune. Então, o Lune vai dar aquela purificada na gente também. Aí, eu começo a estratégia da minha build, né. Coloquei o Saga ali pra dar imunidade e controle. E já coloquei ali o Shura... Pra... começar a causar dano e espalhar. E fica nesse tanto de queimadura aí. Então, o ideal seria colocar o... 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 o Camus primeiro. Para que... você possa utilizar esse ataque em área do Shura e congelar também. Aí, ali o Camus normal do cara, né. Tentou eliminar, mas aí já... Causei um grande estrago no inimigo. Então, a Sasha aqui tá causando muito dano, não sei. E a gente finaliza ele. Então, fica mais algumas sugestões estratégicas pra você utilizar a versão do Shura aí no game. Beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí mais algumas gameplays do... Nossa Exclamação de Sapuri. Como vocês podem ver, eu estou com bastante hype. Já tem um vídeo aqui falando do Camus. Já tem um vídeo das minhas primeiras impressões com mais builds aleatórias também. Vou deixar os dois vídeos nos cards. E, talvez aí, vamos ver se consigo pegar alguma gameplay do Saga. Infelizmente, não peguei nenhuma gameplay legal aqui pra compartilhar. Caso eu consiga alguma, eu trago aí o vídeo pra vocês, posteriormente. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho